Caraca, como eu queria que aquele avião pudesse sair voando e a gente vazasse dessa ilha. Eu tô aqui com os humanos, na verdade eles estão lá atirando nos dinossauros. E eu tô aqui escondido estrategicamente, claro, não estou com medo. É mentira! Opa! Caraca, tiram aqui! Olha ele! Caraca, ele veio voando, velho! Ah, vou eliminá-lo. Vamos atrás, vamos atrás. Nossa, ele tá pegando fogo. Caiu. Aí, ó, conseguimos. Ali tem um Rex. Alguns tirinhos daqui já vão resolver. Olha ele ali, ó. E ele tá vindo. Passou pra lá, beleza. Vambora, vambora, vambora. Cadê? Tá pra cá, ó. Aí, mais alguns tirinhos. Eliminado! Perfeito! Conseguimos aqui derrotar um tiranossauro Rex. Tem um carnotário aqui. Ô, houve Raptor! Cadê? Nossa! Ah, eu fui eliminado. Eu acho que agora a gente vai ter que ficar meio junto, até porque eles estão atacando estrategicamente. Atacando em grupo. Ó o Rex. Nossa, passou do nosso lado aqui. Ainda bem que ele não enxergou. Tô atirando aqui nas costinhas. Calma aí. Correu pra lá. Ah, velho! Nossa! Tá passando todo mundo aqui! I.O.X. Pera! Ainda pt. Não é nada. Aqui, ó. Vamos subir. Aí, pronto. Tô safe agora. É só esperar o helicóptero chegar. Vamos ficar por aqui. Ali, ó. Toma. Eliminado. Beleza. Recarregando rapidão. Ok. Eu acho que aqui é um bom local mesmo. Olha o cara com uma mochilinha ali de Ovi Raptor. Aqui, ó. Os Ovi Raptor estão tentando pegar a gente pelos flancos. Então a gente vai... Opa! Nossa, passou aqui. Tropeçou aí, amigão. Olha o tirador do Rex. Ô, Rex! Nossa! Deu mortal! Peraí, peraí, peraí. Ai, socorro, socorro. Aí, peguei. Pronto. Recuperei aqui minha vida. Ele tá fugindo ali, eliminado. Caraca! Aqui é o Exterminador de Dino. Aí. Vamos recarregar. Dando uns saltos aqui. Fui devorado. Até eu voltarei. Olha só. Tem um Dilofossauro aqui eliminado. É sinal que a gente tá indo bem. Caraca. Nossa, na minha frente. Olha só o Dinin com uma cartola aqui, ó. Até porque ele tem que atacar com estilo, né? E acabaram de eliminar um Cerato das minhas costas. Eu nem vi. Obrigado aí, time. Valeu! Vamos acompanhá-los agora. Tentar ficar juntinho. Até porque esses dinossauros estão atacando estrategicamente. Assim eles atacam em maior número. E se a gente tá sozinho, já era. Ali. Aí, mais alguns tiros. Eliminado. Ô, o cara aqui. Toma. Aí. Toma. Toma. Aí, eliminado. Caraca. Só na facosa. Damos ali umas cutuladas nele. Isso não existe em nenhum dos dicionários, tá bom, minha amiga? Beleza. Tem mais um Dilinho aqui. Olha ali, ó. Toma. Peraí, 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 peraí. Ah, eliminado já. Beleza. Ganhamos assistência. Tá valendo. Vamos correr aqui, ó. Ó. Toma. Mais uns. Vamos eliminar na facosa. Vem aqui, Rex. Ah, já era. Nossa, eu tomei uma. Nossa. Caraca, passou um míssil, velho. Não foi nem o trem-bala. Olha o Tiranossauro Rex aqui. Vamos lá. Aí, mais alguns tirinhos. Volta, 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 volta. Aí, pronto. Ali. Aí, mais alguns tiros. Vamos lá. Corre. Aí, ela foi devorada. Toma. Aí. Vamos recarregar. Ele vai vir, ele vai vir. Toma. Ah, galera. Ele tá ali, ó. Cadê? Caiu? Acho que ele caiu. Caiu. Beleza. Boa, galera. Pra cá. Vamos tentar retomar aqui aonde o helicóptero vai pousar. Passou um aqui, belê. Não sei pra onde ele foi. Ai. Sai, bicho. Sai da merda da guarda. Ai. Tô pulando, tô pulando. Aí. Cadê? Aí. Ah, eliminado. Mas agora só faltam 15 segundos, praticamente. Vamos lá, então, tentar pelo menos eliminar mais um aqui. Vamos ver. Ali, ó. Tá correndo. Cadê? Ali. Toma. Acertei. Caiu aqui, ó. Cadê? Foi pra onde? Ué. Toma. Acertei. Ah, bem na hora, galera. Mandar um GG aqui. Eu acabei de chegar aqui, ó. E já vou ter que entrar, porque já vão começar a explodir tudo. Tô aqui com o meu Carnotauro Magma. E olha só. Tô escutando o tiro. Beleza. Tem os dinossauros aqui, já eliminando alguns humanos. Opa. E aí, brother? Aqui, ó. Tem uns humanos ali. Vamos lá. Vamos atrás. Vamos atrás. Ah, já caiu. Vamos embora. Entrando na brincadeira. E aí, eliminaram todos já? Pessoal, aqui é rápido, véi. Já eliminaram os humanos. Nossa. E teve a explosão aqui, ó. Caraca. E como é que esse cara foi eliminado? Eu não sei, véi. Beleza. Não deve ter resistido a luz forte. E vamos voltar agora a atacá-los. Vamos lá. É isso aí. Tá na hora do fusoê. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Toma. Acertei. Toma. Acertei. Aí, pelo menos acertamos dois já. Deixamos machucados para serem eliminados. E agora vamos começar a brincar com eles. Tem um bem aqui, ó. Toma. Mordido. Mordido e eliminado. Beleza. O cara, na verdade, roubou, né? O meu frag. Mas tudo bem. Ladrão. Ali tem dois humanos. Vamos ver se eu pego um deles. Aqui, ó. Correndo. Ai, ai, ai. Volta, 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 volta. Aí, voltei aqui. Caraca, galera. Esse era eu mesmo. O cara aqui me deixou com pouca vida. É que é foguinho, né, galera? Foguinho é tenso. Aí, correu aqui. Eliminaram eles? Eliminaram. Boa. Vamos começar agora a brincar de fato com os humanos. Vamos por aqui pela esquerda. Olha só. Toma, toma. Ah, deu uma mordida e saí. Tá valendo. Deu uma mordida e saí aqui, ó. Vamos retornar. Ó, toda a galera aqui reunida. Muito bom. Aí, tocando veneno. Eita. Deixou com pouca vida até. Metade, quase. Aí, passou. Vamos deixar eles ir na frente. Isso aí. E vamos atrás. Vambora. Aí. Não deu em nada. Ali, ó. Tô vendo um. Eu vou dar a volta aqui. Ali, ó. Olha só, olha só, olha só. Olha só. Toma. Aí. Caraca, qual pegou, velho? Aí, toma. Eliminada de bobeira. Outro eliminado. Ok. Tô com um T-Rex aqui. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vambora. Vambora. Aí, vai ser eliminada. Toma. Aê, galera. E veio os dois Rex juntos ainda. Nem precisava de tudo isso. Vamos correr aqui. Vamos ter que passar pelo corredor, infelizmente. O que foi isso que cruzou, velho? O bagulho ali é ninja, né? Vamos recuperar também. Indo na manha aqui. Olha eles ali, ó. Olha eles ali. Toma. Pegou? Calma. Aí. Vem uns golpes em alguns. Eliminamos. Tá valendo, galera. Já eliminamos mais um. E ainda damos alguns golpes ali. Aqui, aqui, aqui. Toma, toma, toma. Aí, eliminado. Caraca. Olha o cara fugindo. Olha o cara fugindo. Eliminado. Com pouca vida a gente ficou. Vou descer aqui. E vou recuperar. Olha só. Tem uma carcaça de Parasaurolophus aqui, ó. Vamos comer. Aí, recuperando. Maravilha. E já voltamos para a batalha. Eu acho que a maioria dos humanos está aqui, ó. Aí. Não tenho certeza. Ali, ó. Tô vendo um. Tá atirando. Ok. Dei uns dribles. Vamos passar para cá. Aí. Toma. Mordida. Toma. Mordida. E caiu. Ok. Corre, corre, corre. Aqui, ó. Ó, toma. Toma. Ah, como? Caraca, velho. Com o Sniper de perto, ainda conseguiu me eliminar. Ó a cabeçada. Toma. Acertei. Toma. Acertei. Aí, ó. Eliminada. Beleza. Galera, foi bem. Vamos correr aqui com o nosso Pax Sinistrão. Correndo pela floresta. Ó. Ouvi tiro para cá. Ali, ó. Tô vendo. Bem aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Toma. Acertei. Toma. Aí. Ih, caiu. Beleza. Tomou só uma. Só para ficar esperta. Vamos correr aqui para cima. Ali, 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 ó. É agora. É agora. Nossa, mó galera aqui, velho. Mó galera. Eu dei um dano em pelo menos uns 5. Eu tô aqui de Dalmat agora. Só falta a Cruella querer me pegar. Pela última vez, onde estão? Opa. Quase. Beleza. O cara caiu ali. Acho que o cara caiu ali. Ah, não. Lá tá ele, ó. Toma. Tirei. Vamos na cautela. Ó, tá vindo uma ali. Ah, eu achei que ela ia subir. Tá mais tranquilo. Aí, ó. Ó. Toma, acertei. Acertei. Tá completamente cega. Aí, eliminada. Ha, ha. Conseguimos acertar bem nos olhos. Na verdade, foi nas costas, né? Mas tá valendo. Aí, acertamos. Ó o cara. Ó o cara. Ó o cara. Toma. Mordido já. Aí, acertei. Aí, pegou um pouquinho nele, eu acho. Não sei se foi exatamente em cima. E vou ter que entrar porque, infelizmente, vai ter raio. Ó, vamos ficar aqui. Tá, beleza. Devoraram ali o humano. Vamos recuperar um pouquinho de vida. Que a gente tá precisando. Olhando em volta, claro. Aí, beleza. E ó o cara aqui, ó. Fazendo rastros. Nossa, olha ali que maneiro. E ainda tem uma cartola também, né? Elegante. Dinossauro elegante. Aí, ó. Vamos tacar uns veneninhos aqui na frente. Aí, ó. Pra não deixar eles passarem. Beleza. Aí, mais alguns veneninhos. Ó. Tem uma que saltou ali, ó. Vamos ver. Aí, acertei. Caraca, ela fez o impossível, velho. Ela fez o impossível. Vamos ter que dar uma de flecha agora. Olha ali, ó. Nossa, eu vou cruzar. Cruzei. Caraca, bem no final. Maravilha. Tô aqui dentro do complexo. Ok, vamos ver. Ó, tá cheio de dinossauro aqui. Eles não querem entrar. Na verdade, nem tem como mais. Ha, ha. Toma essa, humano. Vamos ver onde é que tem um humano aqui. Pra gente visualizar eles caindo. Ó. Lá, ó. Lá tem um. Tchau, tchau. Não adianta atirar em mim, ó. Ó, 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 ó. Caiu. Ha, ha, ha. Vamos lá, girando aqui. Se prepararem para atacar. E vamos lá, dinossaraiada. Vambora. Passando rodo na galera. É eliminado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, fui eliminado. Mas foi maneiro, galera. Foi maneiro. Infelizmente, temos uns 30 segundos agora. Eu vou subir aqui pelo lado e tentar pegar ali, ó. Ó, toma. Pegou? Aí, pegou, pegou. Aí, eliminado. Aí, beleza. Ó, toma, toma. Ó, eliminei. Ah, mordida. Sai daqui, bicho. Aí, ó. Mais uma. Aê, galera. Estamos destruindo geral aqui. Mais um. Aê, galera. Foram uns 30 segundos mais eletrizantes de todos. Muito bom. E, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos e fui! E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.